O programa hoje vai apresentar um estudo desenvolvido pela Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. A publicação traz uma pesquisa sobre a previsão dos investimentos industriais para o triênio 2014-2016. Mesmo com a situação econômica atual gerando pouco entusiasmo, os industriais catarinenses devem concluir o ano de 2014 com investimentos da ordem de 2,5 bilhões de reais, 27% a mais do que 1,9 bilhões de reais investidos no ano passado. Desse total, 69% serão destinados a unidades em Santa Catarina, 17% irão para filiais pelo Brasil e 14% serão aplicados no exterior. O desempenho no primeiro semestre do ano indica resultados muito modestos. A Santa Catarina está um pouquinho melhor do que a média brasileira, tanto em termos de produção, quanto vendas, exportação, bem melhor em relação à criação de empregos, aliás, a indústria de transformação catarinense lidera a criação de empregos no país. Criamos mais empregos do que o próprio São Paulo criou. Mas é um ano difícil, não dá para soltar foguete nem aplaudir. É um ano em que a indústria está passando por dificuldades conjunturais e estruturais bastante sérias. Daqui até o final do ano não se esperam melhorias significativas. O que nós pedimos, o que nós queremos é que o governo não deixe de tomar as medidas que são necessárias para assegurar uma melhoria da competitividade da indústria em função das eleições. Mesmo que sejam medidas duras, que sejam medidas pouco populares, mas é importante que não se perca um semestre e que a indústria possa entrar em 2015 com melhores condições de competitividade. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da Feco Agro, da Fecomércio, do Sebrae Santa Catarina e da Tractibel Energia. A pesquisa Desempenho e Perspectivas da Indústria Catarinense foi apresentada na sede da Federação com a participação do BRDE. Para elaborar o estudo, a Fiesco ouviu 107 industriais do Estado e os dados foram coletados entre os meses de janeiro a abril deste ano. Dos 2,5 bilhões de reais de investimentos previstos para 2014, 63% estão concentrados nos setores. Máquinas e materiais elétricos com 668 milhões de reais, produtos alimentícios com 591 milhões de reais e metalurgia básica com 297 milhões de reais. Para o triênio 2014-2016, a previsão de investimentos da indústria catarinense é de 3,8 bilhões de reais. Segundo a Fiesco, esse resultado deve ser ainda maior, porque no momento da pesquisa, várias empresas ainda não tinham informações dos valores de investimentos para os anos de 2015 e 2016. Normalmente, como tem indicado os levantamentos que temos feito já há mais de 10 anos, realizam os investimentos programados. maior proporção de respostas indica que o industrial confirma os investimentos que havia planejado para o ano anterior. No caso deste ano, também há uma boa expectativa, mas o investimento nem sempre corresponde ao crescimento da economia, porque há um período de pré-operação. Há investimentos que levam dois, três anos para entrar em operação. Uma vez entrando em operação, isso tem um impacto positivo na indústria, na economia e também no setor de serviços. Muita gente se esquece que o principal motivador de investimentos em tecnologia e inovação é a indústria. A indústria de software, por exemplo, depende basicamente do desempenho da indústria de manufaturas, da indústria de transformação. Portanto, é a indústria que tem condições de, de fato, puxar o desenvolvimento pela sua capilaridade e repercussões em todos os setores da economia. De acordo com o estudo da Fiesc, a principal fonte para os investimentos são recursos próprios, que devem representar 49% dos aportes. bancos de fomento devem responder por 34% dos investimentos e 8% serão de bancos privados nacionais. No caso de Santa Catarina, isso também é uma peculiaridade. A maior parte dos investimentos é feita com recursos próprios. Isso tem sido uma tradição de Santa Catarina nos últimos 10, 15 anos. A maior parte sempre vem com recursos próprios. É claro que os bancos de fomento têm uma participação importante também. O setor industrial se financia junto a esses bancos. Entre os bancos de fomento está o BRDE, o Banco de Desenvolvimento Regional do Extremo Sul. Segundo Renato Viana, diretor financeiro da instituição, em 2013, o banco investiu mais de um bilhão de reais em financiamentos de projetos no Estado. O BRDE tem atuação nos três estados do Sul, mas em Santa Catarina, o ano de 2013, foi um ano em que nós investimos no Estado de Santa Catarina, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sendo que a indústria continuou sendo a vanguardeira desses investimentos. 54% desses investimentos foram direcionados à grande, à média e à pequena e à microempresa de Santa Catarina. E também se destacam as indústrias de alimentação, metalurgia, as indústrias de transformação e alguns investimentos na infraestrutura, aí considerado não só investimentos em municípios, mas principalmente em novas matrizes de energia, PCH, energia eólica. E o BRDE tem um papel fundamental. E o BRDE reafirma a parceria com a Fiesc para os próximos anos. Nós estamos agora com a Fiesc, sendo o braço, inclusive, da Fiesc na divulgação do nosso programa de inovação tecnológica. O Inova BRDE são recursos da FINEP, da ordem de 800 milhões de reais, que nós estamos diluindo por todas as regiões do Estado de Santa Catarina, concomitantemente com a apresentação, o planejamento da própria Fiesc.